Ministra Luisa Bairros, vamos agora a São Paulo conversar com a Rádio Cultura FM, Gilson Monteiro, bom dia. Bom dia, bom dia, Cátia, bom dia, ministra. Bom, eu gostaria de citar dois casos recentes que tomaram repercussão, inclusive internacional, para ilustrar a minha pergunta. O primeiro de uma estagiária que teria sido obrigada por uma escola em que ela trabalha, alisar o cabelo, sendo, portanto, vítima de um padrão de beleza branco e um tom claro de preconceito racial. Tem também o caso de um menino etíope que estava em uma pizzaria com os pais adotivos e foi confundido com o menino de rua e retirado do estabelecimento. Bom, os responsáveis a gente sabe, enfim, foram indicados pela polícia, mas é aí que vem a minha pergunta. Ministra, a senhora não acha que o Estado, além da ação social que já executa, também não deveria reprimir espaços que promovem o racismo? Olha, isso é uma atribuição não do poder executivo, obviamente, né? Eu acho que sanções dessa natureza em relação aos estabelecimentos, etc., isso tem que ser feito no nível do poder judiciário. Até por isso, existe no Brasil a lei, na verdade, a Constituição assegura o racismo como um crime inafiançável e eu acho que é no âmbito da justiça que essas penalidades têm que ser executadas. Esses dois casos, eu acho que são casos bastante emblemáticos e têm um pouco a ver com a resposta que eu dei na pergunta anterior. Eu tenho sempre observado o seguinte fato. Existe no Brasil, hoje, uma mudança do ponto de vista do que seria a inserção das pessoas negras na sociedade. Embora ainda exista um número muito grande dentro da população negra, de pessoas em situação de pobreza, de desemprego e outras situações desse tipo, também há, por outro lado, pessoas negras que ocupam lugares que até então não ocupavam. Então, a presença de uma funcionária negra numa escola particular, onde historicamente todos os funcionários, a maioria dos funcionários, a maioria dos alunos é branca, isso causa efetivamente um estranhamento e faz com que essas manifestações de racismo aconteçam. O mesmo em relação à presença do menino negro num restaurante frequentado por classe média, onde isso geralmente não acontecia. Então, esse estranhamento da sociedade com a presença do negro em lugares onde ele geralmente não estava, isso é uma dimensão dessas mudanças que eu falei, que aconteceram ultimamente, e de como o racismo vai também se adaptando a elas e encontrando novas formas de se manifestar. Agora, eu considero que existe uma tendência na população negra brasileira de cada vez mais denunciar o racismo que sofre, na medida em que essas denúncias aumentarem. Isso também vai forçar, no caso, o Poder Judiciário a ter um outro tipo de olhar para a legislação antirracista que existe no país, e esse novo olhar implica exatamente nessa possibilidade de estabelecer punições, punições sérias para quem comete esses crimes, como aconteceu recentemente em São Paulo, uma escola que foi... Gilson Monteiro, da Rádio Cultura FM de São Paulo, você tem outra pergunta? Não mais, vamos dar a oportunidade aos colegas de perguntarem.